Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo dedicado a uma condição de saúde que afeta milhões de pessoas e em todo o mundo, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune que causa inflamação nas articulações, resultando em dor, inchaço e rigidez. Felizmente, existe uma estratégia de tratamento eficaz chamada estratégia média para lidar com essa condição. Neste vídeo, vamos explorar o que é a artrite reumatoide, como funciona a estratégia média e quais os seus benefícios. Vamos começar. A artrite reumatoide, uma visão geral. A artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica que afeta principalmente as articulações. Ela ocorre quando o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente as próprias articulações, levando à inflamação persistente. Isso resulta em dor, inchaço e rigidez, podendo causar danos nas articulações ao longo do tempo. Estratégia média. O que é e como funciona? A estratégia média é um conceito abrangente que envolve abordagens médicas e de estilo de vida para o tratamento da artrite reumatoide. Ela engloba diversas medidas para proporcionar alívio dos sintomas, melhorar a qualidade de vida e preservar a função das articulações. Medicamentos. A medicação desempenha um papel crucial no controle da inflamação e na redução dos sintomas. Isso pode incluir anti-inflamatórios, corticosteroides e terapias biológicas. Exercícios e fisioterapia. A prática regular de exercícios leves e a fisioterapia ajudam a manter a flexibilidade e a força muscular, além de melhorar a mobilidade das articulações. Dieta saudável. Uma dieta equilibrada rica em nutrientes anti-inflamatórios, como ômega-3 e antioxidantes, pode ajudar a reduzir a inflamação. Gestão do estresse. Técnicas de gerenciamento do estresse, como meditação e yoga, podem ajudar a diminuir a resposta inflamatória do corpo. Descanso adequado. O descanso adequado é essencial para a recuperação das articulações e a redução da inflamação. Benefícios da estratégia média. A estratégia média pode proporcionar uma série de benefícios para quem vive com artrite reumatoide. Ela não apenas alivia a dor e a inflamação, mas também ajuda a melhorar a qualidade de vida, promove a independência e a funcionalidade, e contribui para a preservação das articulações a longo prazo. Conclusão. A artrite reumatoide pode ser desafiadora, mas a estratégia média oferece uma abordagem abrangente e eficaz para lidar com essa condição. Lembre-se de sempre consultar um profissional de saúde qualificado para receber orientações personalizadas e garantir que você está seguindo a estratégia de tratamento mais adequada para o seu caso. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações valiosas sobre a estratégia média no tratamento da artrite reumatoide. Obrigado por assistir e lembre-se de priorizar a sua saúde em todas as circunstâncias. Até a próxima! Obrigado por assistir e lembre-se de priorizar a sua saúde em todas as circunstâncias.